O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olá pessoal! Meu nome é Jana Sequeira Eu criei agora um canal no Youtube Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê O que é isso? O que é isso? Eu não me interesso Eu vou ser visitado Não é base Base! Você está falando? Não! Não vai embora vai! Não vai embora! Vai te ver que você sabe? Quais? 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 Nesse lugar de altura Quais? Quais? Tchau, tchau.